Olá a todos, bem-vindos para essa conversa hoje, qualquer que seja ela, meu nome é Mônica Gillian e eu sou uma facilitadora certificada de Access Consciousness e conversando com as entidades. Para aqueles de vocês que não me conhecem, eu também trabalho muito com o Dr. Den Heer, que é um dos co-criadores do Access Consciousness, então eu estou em todas as classes deles. Eu sou o oráculo que ele fala sobre, às vezes, e basicamente isso só significa que eu estou muito imersa no mundo do Access Consciousness e todas as ferramentas incríveis que o Access oferece para as pessoas terem mais facilidade com as suas vidas, realmente. E hoje eu gostaria de conversar com todos vocês ou conversar com qualquer pessoa sobre algo que eu descobri na minha vida e algumas das ferramentas que eu recebi do Access e aí também simplesmente para explorar com vocês um pouco mais do assunto de consciência. Então, o que é isso, o que é ser consciente, eu talvez vá ou não utilizar o enunciado aclarador de Access Consciousness, o que é só um amontoado de palavras que basicamente ajuda você a limpar qualquer espaço onde você está travado em alguma área. E se você não está familiarizado com isso, você pode ir para o TheClearingStatement.com, tem uma grande explicação lá, e como eu disse antes, eu talvez vá ou não usar isso hoje, mas se eu acabar usando, eu digo algumas palavras estranhas e você não sabe o que eu estou dizendo, você pode entrar nesse link, TheClearingStatement.com, e receber mais informação dali. Então, com isso, se alguém tiver qualquer pergunta, por favor, fique à vontade para levantar a sua mão, então, simplesmente entrar aqui e fazer perguntas, você também pode colocar coisas no chat. E eu vou fazer o melhor que eu posso para falar sobre... Tem alguém falando com a gente. Todas essas conversas são para todos nós. para explorarmos o que nós sabemos juntos. Então, enquanto estivermos explorando tudo isso, o que quer que seja que vem à tona para você, pode ser uma grande contribuição para essa conversa. Não tem que necessariamente ser eu conversando o tempo todo. Eu não estou encontrando quem que é a pessoa que está entrando de vez em quando, então, se você pudesse colocar no mudo, isso vai ser ótimo. A não ser que você queira falar. E aí, tudo bem, você pode se tirar do mudo. Então, como você sabe o que você sabe? O que é isso? Como você recebe a sua consciência, a sua conscientização, as maneiras que cada um de nós está consciente vai ser muito diferente para cada pessoa. Algumas pessoas recebem muita informação dos seus corpos, outras recebem muita informação de um senso, por exemplo, de emoções ou pensamentos, esse tipo de coisa. Então, quando você está se movendo pelo mundo, todos nós estamos recebendo tanta conscientização de tantas direções. E o que você faz com isso, o que você faz com essa conscientização pode realmente criar uma vida mais alegre, de possibilidades incríveis, ou pode travar você algumas vezes. Então, um exemplo que eu gosto de dar, vamos, por exemplo, imaginar que você está conversando com alguém que está com um hálito péssimo. E aí você sente esse cheiro, e aí você acha que é o seu hálito. Não importa quantas vezes você escove o seu dente, o hálito não vai melhorar. Você poderia ficar louco escovendo seus dentes, indo ao dentista, surtando por conta desse cheiro horrível, mas se você simplesmente se deixar perceber, ah, não é o meu hálito, esse é o hálito dessa outra pessoa. Isso te dá tantas outras maneiras de brincar. É tipo, ah, essa é a pessoa, essa pessoa está com um hálito ruim, eu vou ficar um pouquinho mais longe, ou eu vou dar um chiclete para eles. Mas isso é só uma coisa muito simples, um exemplo muito simples de como, quando você está consciente de algo, quando você está pegando alguma coisa, o que você pode fazer com isso? Você pode imediatamente falar, tá, eu estou sentindo isso, então deve ser meu? Ou você pode fazer uma pergunta, o que é isso? Do que eu estou consciente? De quem é esse cheiro? Algo apodreceu, eu tenho que tirar o lixo, o que é isso? Então, quando você recebe informações e aí você começa a fazer mais perguntas, então você consegue ter muito mais espaço para criar o que quer que seja que você gostaria de criar. Então, cada um de nós, como eu mencionei, vai estar consciente de maneiras muito diferentes. É quase como cada um de nós, como se cada um de nós fosse um instrumento musical. e não existe nenhum outro instrumento musical como nós, você não recebe aquele manual de instruções quando você nasce sobre como tocar esse instrumento musical, que somos nós. Então, o que nós temos que fazer é explorar e brincar com isso. E aí descobrir a maneira que você canta, a maneira que você toca, é muito diferente de qualquer outra pessoa. Então, meio que pede de você que você não se compare com outras pessoas. As músicas que você canta, a maneira que você move, se você se move através do mundo, essa maneira, essa possibilidade única que é sua, e talvez, como eu disse, pode ser incrivelmente diferente do que a de outras pessoas. Então, eu vou te dar uma historinha. Quando eu era mais nova, eu sempre pegava com o que estava acontecendo, pegava o que estava acontecendo no corpo das outras pessoas. Me levou um tempo para perceber que isso era o que estava acontecendo. Durante muito tempo, eu achava que talvez o meu corpo estava ferrado ou quebrado, eu estava andando no meio da rua, e, de repente, meu ombro começava a doer, mas não tinha uma razão para isso. Eu não tinha batido em nada. Eu simplesmente, por muito tempo, eu pensava, ah, será que eu sou muito delicada? E aí, lentamente, eu comecei a perceber, ah, quando essa pessoa chega perto de mim, meus joelhos começam a doer. E quando eles saem, meus joelhos param de doer. E aí, eu comecei a brincar com, ah, talvez isso não seja meu. E aí, daquilo, tantas coisas se abriram no meu mundo. Pensando que, talvez, o meu corpo era o problema, era algo muito triste e depressivo. Era uma coisa que, se eu fosse, se eu continuasse me movendo na minha vida, pensando que o meu corpo era um problema, basicamente, as chances, as possibilidades de alegria no meu dia a dia diminuiriam muito. Mas aí, quando eu comecei a descobrir, por exemplo, ah, o meu corpo está me dando informação sobre o corpo de outras pessoas, isso começou a abrir o que eu poderia fazer com isso. Então, eu eventualmente me tornei acupunturista e aí eu fui capaz de usar essa capacidade, esse presente do meu corpo, me dando informação sobre o corpo de outras pessoas para contribuir com o corpo de outras pessoas. Então, quando um paciente vinha para a clínica, eu podia colocar minhas mãos nos pés dele ou colocar as mãos nas suas costas e aí o meu corpo começava a me mostrar todo o tipo de coisa que estava acontecendo no corpo deles e aí eu podia fazer perguntas a eles e receber tanto mais informação, até mais do que eles conseguiam colocar em palavras, eu estava pegando energeticamente no que o corpo deles, o que o corpo deles estava me dizendo. Esse exemplo é só um de muitos exemplos. Muitas, muitas pessoas têm essa capacidade de perceber o que está acontecendo no corpo de outras pessoas, mas você também pode perceber o que está acontecendo nas mentes de outras pessoas. Você consegue ouvir o pensamento de outra pessoa, mesmo que não soe como o que as pessoas pensam que significa ouvir a voz de outra pessoa. Você pode ter uma ideia que chega na sua cabeça ou uma maneira de pensar que entra na sua cabeça quando você está com uma pessoa em particular ou outra pessoa. Agora, se você estivesse apenas sozinho e aí você encontrasse uma outra pessoa e outra pessoa uma por vez, seria um pouco mais fácil você dar conta tipo, ah, isso apareceu, essa sensação, essa conscientização apareceu quando aquela pessoa chegou até mim. Isso é deles? Isso é incrível. É maravilhoso quando você tem esse espaço, mas e quando você está num supermercado ou numa cafeteria ou você está andando na rua, nós ainda vamos receber todas essas informações energéticas do mundo? Não quer dizer que se você vai tocar a pessoa ou não, ou até em casa, é, você ainda pode pegar todo tipo de informação. então, uma grande ferramenta do Access Consciousness, que é uma pergunta muito simples, é, a quem pertence isso? Então, em qualquer momento que você receber uma informação nova, como quer que ela apareça pra você, você pode simplesmente perguntar a quem pertence isso? E se fica mais leve, de qualquer forma, é porque não é seu. você é bem-vindo para dizer obrigada por essa informação e devolva o remetente com consciência anexada. Assim como com o hálito ruim, você sente o cheiro e fala, uh, a quem pertence isso? Ah, é dessa pessoa, obrigada pela informação nariz, eu vou relaxar e simplesmente devolver o remetente. Então, a quem pertence isso? Quando você está recebendo informação uma ferramenta para colocar no seu kit de ferramentas para usar o tempo todo. Há momentos em que eu já usei isso segundo após segundo e eu aproveitei também, curti, brincar com isso, onde, quando eu comecei a me dar conta que eu estava pegando nas coisas que estavam acontecendo para as outras pessoas, eu simplesmente perguntava a essas pessoas, oi, ei, as suas costas estão doendo, eu perguntava até para as pessoas que eu nem conhecia, eu sou uma pessoa estranha, então, talvez, era um pouco confrontador com algumas pessoas, mas, era uma exploração tão incrível para descobrir que, com mais frequência que não, abria uma conversa com aquela pessoa, e haviam momentos em que eu estava um pouco errada, eu estava um pouco incorreta, eu falava, o seu joelho está doendo, e a pessoa que eu estava perguntando falava não, mas a pessoa ao lado dela falava sim, então, simplesmente fazendo mais e mais perguntas, eu comecei a melhorar a minha percepção, o meu próprio receber da minha conscientização, então, essa é um muito, muito grande, um guarda-chuva muito, muito grande de como você sabe o que você sabe, eu vi que a Ruth tem uma pergunta, por favor, faça sua pergunta, eu adoraria ouvir, vamos lá, sim, eu tenho uma pergunta, e é tão fascinante que você começou de onde você está, e eu percebi o corpo de todas as pessoas respondendo aonde você está, foi fascinante, mas essa é a coisa que eu não estava esperando ir nessa direção, mas tem uma energia de algo que você falou, que eu falei, ah, eu acho que eu tenho uma pergunta, e é exatamente ao redor desse assunto que você falou, por exemplo, sim, então nós temos essa consciência, nossos corpos estão nos dando essas informações do que está acontecendo ao nosso redor o tempo todo, acordar, às vezes, sozinho, pode ser meio demais, porque você simplesmente acordar, você fala, tá, você tem dois segundos para falar, tá tudo maravilhoso, ou do nada, você fala, puf, tudo muda, então eu tenho coisas interessantes acontecendo no meu corpo recentemente, uma das coisas que eu eu tenho passado muito tempo dando ao meu corpo muito espaço, tem sido a minha única prioridade, e tem acontecido por um bom tempo agora, e o que eu estou notando é como 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 incrivelmente quase que infinitamente parece infinitamente orientado eu sou para a necessidade de outras pessoas e as necessidades dos corpos de outras pessoas, e eu tenho algumas conscientizações do que o meu corpo gosta, com certeza, mas eu consigo dizer como tem uma possibilidade para virar, girar isso, a minha orientação, se isso faz sentido, então a minha meu foco primário, eu até não sei como colocar essas palavras corretas, mas assim, esse é o meu lugar onde eu quero transformar o meu foco ao invés de estar em todas as outras pessoas, ao invés disso, realmente melhorar essa percepção sobre o que funciona para o meu corpo, sim, sim, ótimo, isso é incrível, obrigada, porque isso é a direção que eu gostaria de ir, que é basicamente quando algo é sim, te acende e faz com que você sorria, tem uma maneira que isso é o que está expandindo, explodindo o seu ser, e nós podemos estar conscientes de muitas outras energias que são pesadas e não nutritivas para nós, de certa forma, e basicamente, como eu gosto de olhar para isso, essa energia simplesmente não está alimentando essa criação da minha vida e do meu viver, então, se eu fosse uma planta, tem certas energias que realmente me iluminam e tem outras que fazem com que eu murche, então, é quase como você poderia entrar em isso é meu, isso é meu, a quem pertence isso, e tentar segurar apenas aquilo que você decidiu que é seu, ou é, e isso é uma ferramenta incrível para começar a ter uma percepção de, ok, eu estou consciente de algo além do que está apenas no meu mundo, e você também pode receber de todas as energias, então, talvez tenha algo que esteja acontecendo no mundo de outra pessoa, que na verdade acenderia a você, e quando você pode receber isso, você pode permitir que aquilo te nutra, te alimente também, mas é tão maravilhoso como você colocou isso, que é esse desejo de uma reorientação, muitos de nós aprendeu e tem sido de novo e de novo reforçado na nossa vida, reforçado na nossa vida, que procurar pelo problema e consertar o problema é a coisa correta se fazer, então, a gente começa a focar nessas coisas que são realmente contraídas e meio para tentar compreendê-las, para tentar resolvê-las, mas na verdade, o que contribui para você como um ser é essa energia de expansão ou essas energias expansivas, expandidas, que muitas vezes nem se parecem com nada, é quase como respirar, é algo que você nem nota que você está fazendo, você nem nota que está respirando até que você tem alguma dificuldade para respirar, então, aqui, a gente pode realmente pedir por, então, o que é isso que vai contribuir com a vitalidade do seu ser? e o que você está falando sobre, Ruth, com essa orientação ao que é requerido para outras pessoas, essa é uma coisa tão grande e tem muito que recentemente no Axis a gente tem falado sobre as realidades reativas, onde você está constantemente checando com outras pessoas e determinando como que eu ajo baseado, como eles estão reagindo, como que eu deveria reagir, e aí tem esse tipo de relacionamento que é criado com outras pessoas, mesmo que você não as conheça, pode até ser a senhora que mora no final da rua, mas é essa rede energética que é criada, onde você está constantemente checando o tempo todo com todo mundo, mas e se você pudesse usar tudo isso para sua vantagem e você pudesse perguntar, ok, eu estou consciente de todas essas coisas, o que é que vai nutrir o meu ser? Quais são as energias que vão simplesmente me fazer cantar? E vamos usar o no céu declarador, então, tudo que não permita você saber perceber, receber e ser as energias que te acendem, você pode destruir, descrear tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode, poca, todas as nove, curtos, garotos, povades e alens. E todos os lugares que você tem focado na dificuldade e na contração e se você pudesse simplesmente pedir para que isso virasse e permitir que isso fosse tão fácil quanto, ok, querido eu, hora de mudar. E aí, toda vez que você chega nesse tipo de, simplesmente diga, ok, então, isso está nutrindo a vida e o viver que eu gostaria, que eu desejo, que energia que pode ser uma contribuição para mim. então você não tem que simplesmente jogar tudo fora, você pode receber até das coisas estranhas e aí todas as coisas que são, que fazem com que você queira se encolher e diminuir é tipo, ok, legal, isso também é parte do mundo, mas você pode simplesmente deixar isso ir e realmente deixar ir e isso é uma das maneiras onde a sua consciência pode ser um sistema guia para você, então você acorda, você tem dois segundos de e aí você vai para lá e aí você simplesmente recebeu o download de todo mundo que acordou e todas as pessoas que acordaram antes disso, então você tem todas essas informações no seu mundo e talvez muitas das pessoas estejam muito infelizes e você está ouvindo a infelicidade delas também, então o que você pode fazer é pedir para relaxar, eu percebo que relaxar logo que você está em frente de alguma conscientização é um músculo que você começa a fortalecer e isso começa logo a mudar as coisas, ok, todo mundo acabou de vomitar em mim, oh, uau, ok, isso é um monte de informação, ok, legal, então todo mundo que gostaria de sofrer, eu te desejo bem, eu desejo que você tenha o maior e mais sofrido de todos e você quer, você está curtindo ter um trauma, um drama, vamos lá, continue, e aí quais são as energias que são deliciosas e que que te surpreendem e elas estão disponíveis também e você pode simplesmente pedir para começar a girar sua atenção para essas deliciosas energias e é uma das coisas que muitas vezes você não sente, como eu mencionei antes, elas não são, não parecem tão intensas, então você tem que escolher se reorientar para essa leveza, tem um livro e eu não lembro o nome do autor, mas eu amo o título que é Insustentável Leveza do Ser e é um título tão bom, às vezes é realmente insustentável ficar, ser tão feliz e ser tão leve num mundo onde a prioridade é a dificuldade, sabe, e compreender a dificuldade, esse tipo de coisa, então você pode fazer a escolha de dar um passo em direção à insustentável leveza do ser e permitir que isso seja, tenha um volume mais alto e pedir para que isso seja o volume mais alto e aumente, então todas as energias agora que você está consciente tem tantas, quais são as lindas energias aqui para você receber e você pode pedir por essas energias para que elas aumentem porque definitivamente toda coisa sobre relacionamento e priorizar o que está acontecendo com outras pessoas isso tem tantas tem tantos aspectos diferentes conectados a isso tem todas as pessoas a quem você promesseu que você preencheria certo tipo de papel para eles tem todas as pessoas que você decidiu que você nunca quer ser igual então você está evitando tem tudo isso mas e se houvesse simplesmente essa maneira fácil de dizer ok tudo que eu estou consciente agora uau eu sou tão consciente uau agora o que é nutritivo para mim e aí você começa a perguntar e perguntando isso você vai receber mais e mais consciência sobre isso e aí você pode dizer ok por favor me mostrem onde vocês estão energias deliciosas e enquanto elas aparecem você começa a falar uau isso foi legal essa foi uma energia deliciosa mais disso por favor então é um outro tipo de orientação sim muito obrigado por isso isso foi brilhante essa é uma pergunta que eu não tenho feito com frequência eu faço às vezes sobre o que é nutritivo para mim mas eu também estava lembrando sobre como às vezes se eu não julgo uma uma energia então às vezes eu esqueço quão intensa eu sou então para algumas pessoas eu sou incrivelmente intensa e sabe mas se eu fosse me julgar pela minha intensidade tem todas as outras energias que são intensas que talvez sejam uma contribuição então eu lembro que às vezes quando eu relaxo e recebo isso pode ser até orgásmico dependendo de como eu me permito então obrigada pelo que você me contribuiu agora muito obrigada Mônica é e você na verdade me contou uma coisa alguns anos atrás sobre uma casa em que você estava morando onde tinha um bebê que tinha acabado de nascer e aí tinham todas essas energias e entidades e coisas passando pela casa e aí tinha uma que você notou que era meio parecia meio podre de alguma forma e aí você falou eu não sei se isso deveria estar aqui com o bebê vamos ver e aí você perguntou a essa entidade quem é você o que você está fazendo e você indo com a sua energia em direção a esse ser essa energia e engajando com ela então ela transformou em algo uma energia muito bonita ou é assim que eu me lembro e é um lembrete tão incrível pra mim de exatamente isso que você está falando se você entra no julgamento de algo ela meio que trava aquilo no lugar e aí pode criar aquilo como ainda mais ruim no seu mundo mas aí tem todas essas energias que quando você as recebe são um grande presente a mãe do bebê está na chamada como pode melhorar ainda mais você nem imagina mas você seu bebê tem contribuído comigo por anos isso é tão legal e eu penso sobre tem esse ingrediente eu costumava ter com mais frequência em muitos perfumes diferentes que vinha de de uma baleia e aparentemente e aparentemente é muito fedido mas sem ele eu não sei como falar isso aparentemente ele tem um cheiro super fedido mas ele cria algo no perfume que dá esse poder de fixação e muda o formato do perfume pelo menos eu gosto de pensar nas coisas em formatos então muda a estrutura do perfume é o âmbar cinza tem todas essas energias que nós estamos conscientes que quando elas estão sozinhas elas meio que fedem um pouco mas juntas com todas as outras elas podem ter essa linda eu não tenho a palavra para isso mas esse lindo elemento que adiciona a riqueza do mundo então realmente quando você entra em ok então como você sabe que você sabe o primeiro passo é reconhecer ok eu sou muito consciente eu sei muito mais do que eu achava que eu sabia e aí relaxar ao redor disso e permitir a grandeza da sua conscientização se lavando em cima de você e aí você pode começar a brincar com isso você não tem que jogar nada fora em axis a gente fala sobre comunhão e consciência inclui tudo e todos e não julga ninguém nem nada então tudo pode estar incluído mas o que você faz com tudo você não tem que sabe você não tem que se cobrir nesse perfume fedido de baleia mas você pode adicionar um pouquinho ao perfume que você está fazendo você pode usar toda a energia das quais você está consciente para criar a vida que você gostaria de criar então isso contribui sim incrível de verdade como pode melhorar ainda mais ah Jati você tem uma pergunta por favor faça sua pergunta oi essa foi um exemplo lindo do que você estava falando dessas energias diferentes estava trazendo para minha consciência como os nossos corpos são o nosso corpo é um ecossistema de diferentes energias então a minha pergunta é nesse momento eu estou numa situação onde eu tenho muitas pessoas nas áreas aqui na área onde eu estou tem muitas pessoas idosas e o meu corpo está respondendo mesmo quando eu vou visitá-los parece que eu eu fico envelhecida ou e eu tenho perguntado continuamente o que meu corpo está processando então eu estou consciente da energia dominante eu sei que a energia está lá de alguma forma como você navega nesse ecossistema de certa forma até com o seu próprio corpo totalmente eu amo essa pergunta então às vezes você pode perguntar ok tem algo que eu possa contribuir aqui e aí com isso às vezes quando as pessoas são idosas ou estão morrendo um presente seria contribuir com elas morrendo com elas morrerem a minha mãe faleceu agora faz 13 anos e antes dela falecer ela teve câncer no cérebro foi super rápido e assim pra ela tava feito ela tava pronta pra ir embora e morrer e aí muitos da família estavam assim ah não a gente tem que fazer isso e aquilo e quando eu conversava sobre como como a gente pode ajudá-la acabar a vida dela todo mundo falava você quer matar sua mãe mas na verdade eu fui capaz de ser uma voz pra ela ter a liberdade e o direito de escolher aquilo também e há maneiras que você pode contribuir a energia de matar energeticamente que não tem que significar o que você pensa que significa pode ser como uma computurista eu fiz muitos trabalhos com pessoas que estavam no processo de morrer e às vezes o que o corpo deles precisava era uma grande contribuição de energia pra conseguir deixar ir algumas pessoas estavam realmente tentando aguentar porque eles não tinham energia o suficiente pra transitar pra morrer eles não tinham energia o suficiente pra morrer então eu simplesmente segurava o pé deles e aí eles conseguiam morrer então não é se você vai contribuir energia de matar não quer dizer que você vai dar um vai ter que socar pessoas idosas na cara não é isso não tem nada a ver com isso é só que quando você está recebendo todas essas informações no entanto isso é uma opção quando você está recebendo todas essas informações primeiro de tudo fala ok a quem pertence isso muito útil e aí o que mais eu posso receber ah tem essas lindas energias aqui uau eu nunca pensaria sobre receber isso e aí o que eu posso contribuir que presente eu posso ser e realmente não aparece da maneira que você imagina quando você pergunta o que eu posso contribuir não quer dizer que você vai ter que fazer flexões ou fazer uma ação específica de enviar algo talvez seja que você vá conversar com alguém talvez signifique que você tome alguma ação mas muitas vezes é simplesmente a energia que você é isso pode ser uma grande contribuição para o que quer que seja que você está consciente assim como as minhas plantas eu amo essa orquídea tanto então eu tenho que mostrá-la elas me dizem quando elas estão com sede ou quando elas precisam que eu as mude de lugar e a maneira que isso aparece é que meu corpo tem esses tipos diferentes de sensações então eu pergunto ok o que é isso o que é requerido aqui e tem momentos em que assim ah agora as plantas e aí tem momentos em que eu simplesmente vou e sinto com as plantas com a planta e eu só aproveito e isso é uma contribuição então é quase como se você pudesse se libertar para ser a contribuição o mundo está falando com você e está conversando com você através dessas sensações no seu corpo ou pode aparecer através de pensamentos loucos o que quer que seja quando algo está recebendo a sua conscientização está recebendo sua conscientização e agora o que o que é possível aqui tem algo que eu possa contribuir tem algo que eu possa receber e aí quando você pergunta isso você pode simplesmente relaxar e aí descobrir o que é que você cria você não tem que compreender antes de você estar com a energia ser a energia que contribuiu você pode simplesmente perguntar qual que é a energia que eu posso ser aqui e aí perguntando isso você começa a ser isso e isso é uma aventura tão legal é assim meu Deus eu nem sabia que eu poderia fazer isso eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso então isso faz sentido sim a parte que você falou sobre fazer a pergunta e aí relaxando na energia é o que tem acontecido para mim é que eu faço a pergunta e a minha cabeça já vai para aqui qual é a próxima pergunta qual é a próxima ferramenta mas o relaxamento não entra como uma uma ferramenta ou uma técnica então no momento que você falou isso de faça a pergunta e relaxe nisso foi simplesmente assim ser eu acessei o ser totalmente certo porque é tipo quando você faz uma pergunta você tem que dar um momento dar um espaço para que o universo e você mesma possam responder então se você faz uma pergunta e você já entra em o que mais o que mais o que mais você faz uma pergunta para alguém mas é como se você fizesse uma pergunta para alguém e você nunca para de falar e aí eles nunca podem realmente responder e as maneiras que você responde realmente vai além da sua mente cognitiva e isso é algo que eu aproveito muito pessoalmente então eu brinco muito com plantas e elas me mostram todo tipo de coisa o tempo todo mas não é falando comigo e não é colocando nada na minha mente eu simplesmente pergunto o que que eu posso ser aqui com você e aí algo muda e aí como eu sei que mudou eu sei eu costumava perguntar pedir ao meu corpo que me desse muita informação porque eu não confiava muito em mim eu não confiava no meu saber mas eu confiava no meu corpo então eu perguntava eu pedia ao meu corpo corpo você pode me mostrar as coisas e aí o meu corpo me mostrava tudo e aí pera lá isso é muita coisa pra eu ter que ter todas as informações provadas pra mim através de sensações no meu corpo então especialmente como eu mencionei com a clínica de acupuntura quando eu comecei a perguntar a pedir ok existe alguma outra maneira que eu possa estar consciente disso se não tivesse que ser verificado validado pelo meu corpo de que outras maneiras eu poderia estar consciente das coisas e aí eu simplesmente saberia algo eu teria uma percepção de algo e eu não sabia não saberia exatamente como eu tinha uma percepção disso mas eu tinha e isso é realmente parte do que eu gostaria de conversar com essa chamada é como você sabe o que você sabe é uma aventura de começar a explorar e confiar em você e aí as maneiras que todas essas coisas aparecem pra você vão ser tão diferentes do que elas seriam pra qualquer outra pessoa e essa é a aventura de começar a brincar mais com a sua consciência e ir em direção disso mas se permita brincar você não tem que acertar você pode estar errada você pode estar consciente de algo e chegar a uma conclusão assim como o exemplo que eu dei antes sobre você pode estar consciente de um hálito ruim e chegar à conclusão de que é o seu e aí passar bilhões de dólares tentando consertar os seus dentes ou você pode estar consciente de algo e falar uau uau o que que eu faço com isso quantos sabores eu consigo sentir nesse hálito ruim esse é o hálito ruim onde a pessoa comeu algo ou eles estão apodrecendo por dentro a quem pertence isso e aí você fica como uma criança oh o que mais o que mais o que mais mas a sua mente vai ficar girando e se você permitisse que ela você pudesse fazer perguntas divertidas engraçadas e você não tivesse que acertar com nenhuma delas você pode dar uma pergunta engraçada pode dar um exemplo de uma pergunta engraçada para o corpo eu sou uma grande fã de risadas então eu tento me contar quantas tento me contar piadas várias piadas ao longo do dia anos atrás eu falei bom eu conheço o meu senso de humor melhor do que qualquer pessoa eu não tenho que esperar nem que seja um segundo para a minha piada ser contada se eu estou contando eu no momento que eu penso nela ela é engraçada então tem quase que existe essa energia de brincadeira onde você pode entrar tá se eu estivesse me fazendo rir agora o que eu faria o que eu me diria se eu virar isso de ponta cabeça isso é engraçado não se eu fizer de dentro para fora isso é engraçado então essa exploração não é existe uma maneira de fazer isso é então com o corpo vamos ver ah algo que eu acho que seria engraçado é com cada sensação eu diria quão sério eu estou tornando isso e aí tornar isso ainda mais sério fazer um melodrama e realmente aumentar o volume até que você possa rir disso de verdade e aí falar ok do que eu estou realmente consciente aqui entendi legal essa conversa foi incrível você acabou de responder uma pergunta que estava na minha cabeça eu estou tão feliz obrigada Leone você tem uma pergunta olá sim tenho sim eu acho que algumas coisas já facilitaram da pergunta da Gioti então obrigada pela sua pergunta minha pergunta é sobre alguém mandou uma energia de Lula para mim mandou isso nos meus olhos eu fiz umas perguntas sobre isso e eu tentei mudar isso e já mudou mas não realmente então eu me pergunto que contribuição eu posso ser para o meu corpo ter mais facilidade e mudança com isso bem ok é engraçado porque quando você falou isso um monte de coisas vieram à tona e simples como a gente estava falando sobre como fazer as coisas mais engraçadas eu descobri bilhões de coisas de fazer de fazer isso engraçado ah você está me mandando uma tinta de Lula ah tudo bem eu vou fazer uma maquiagem muito legal com isso ah é você vai eu vou simplesmente colocar um espelho só porque alguém tenta mandar uma energia até você ou você está consciente de uma energia não significa que você tem que fazer nada com isso em particular então muitas vezes o que vai nos travar é quando a gente faz com que as coisas sejam significantes ou a gente compra o julgamento a gente tem um ponto de vista sobre isso eu acho se você pensa por exemplo sobre comediantes que eu penso muito sobre eles estão constantemente pegando o que quer que seja e nos dando um ponto de vista diferente sobre isso e isso é uma maneira de brincar com isso então uma ferramenta que o Gary nos deu é o que é engraçado sobre isso que eu não estou rindo ainda mas se você se você soubesse que você é invencível e alguém estava mandando todas essas energias para tentar atacar você quanto você poderia simplesmente ah você está pensando sobre mim ah mais por favor ah isso faz cosquinhas para que você possa enquanto você está recebendo isso alguém está presenteando a você energia eles podem estar te dando com isso com o ponto de vista de essa energia vai fazer com que você se desmanche mas você pode estar simplesmente logo assim você pode desmanchar aquilo tirar todos os pontos de vista que tem ali e falar ah eu tenho energia agora perfeito é preta eu precisava eu queria muito cobrir isso muito obrigada pode mandar mais por favor sabe e aí você nunca está travado em nenhum momento não tem final nós estamos continuamente brincando e o Gary recentemente falou algo que foi incrível Gary Douglas caso eu não tenha mencionado ele é o co-criador do Access Consciousness ele mencionou algo que eu achei que foi tão incrível ele basicamente falou não tem não existe fracasso fracasso é só o momento em que você percebe que algo tem que mudar é só aquele momento de informação que você fala se você vai por exemplo bater numa parede de tijolos se você simplesmente passar ali você pode passar naquela parede de tijolos e se machucar e nunca mais conseguir andar ou você pode passar bater a cabeça e falar opa isso doeu eu vou dar a volta ou antes um segundo antes de bater você fala ok tem uma parede de tijolos ali ok vou fazer outra coisa então você constantemente tem essas chances de simplesmente mudar as suas escolhas e as suas ações sabe então quando você recebe algo de novo isso é um exemplo incrível de como você sabe o que você sabe bem tem uma energia ali tem alguma energia energia com alguém você sabe isso ok o que é isso bom tudo que você decidiu que isso é se você pudesse deixar isso ir e se essa energia estando ali pudesse te mostrar uma área que poderia receber um pouco mais de cuidado todos os lugares que você comprou que alguém poderia te colocar para baixo você pode mudar esse ponto de vista e quando você muda esse ponto de vista ninguém consegue mais te segurar para baixo então de alguma forma você consegue até ser grato por isso porque você fala ah não tinha me dado conta que eu tinha o ponto de vista de que alguém poderia me colocar para baixo obrigada sua lula estranha e eu estou fazendo essa maquiagem incrível e uau eu vou mudar isso em mim agora e aí você pode continuar brincando até que aquilo realmente mude isso não é algo onde você simplesmente fala com você e finge que as coisas estão melhores você pode realmente continuar explorando e enquanto você está explorando e fazendo perguntas a energia vai mudar e ela muda em todas essas maneiras e uma coisa que pode ser muito útil é simplesmente reconhecer a mudança as mudanças definitivamente tem pessoas que eu entendo por exemplo com a acupuntura quando eu atendia elas tinham dores no corpo e aí elas vinham e recebiam tratamento o ombro travado por exemplo é um ótimo exemplo pessoas que não conseguem mover o ombro eles falam ah eu estou com o ombro travado talvez elas consigam levantar menos de um centímetro e aí eu trabalhava nelas um tanto e elas conseguiam levantar e elas falavam mas não mudou nada porque para elas não sumiu e aí eu vendo falava tá mas você consegue fazer tanto mais do que você conseguia fazer antes e nós fazemos isso o tempo todo não mas eu gostaria que simplesmente sumisse exatamente da maneira como eu gostaria que sumisse se não for exatamente da maneira que eu queria que sumisse então é um saco e é péssimo e tudo está errado e eu definitivamente estou errada mas no entanto se você puder simplesmente falar ok isso está chamando a minha atenção então eu estou consciente o que é isso a quem pertence isso isso tem qualquer coisa aqui que não é nem realmente minha eu posso deixar isso ir qual que é a linda energia aqui qual é o presente o que eu posso contribuir e aí tem qualquer outra coisa que está pedindo por mim para mudar e aí que legal você pode mudar você pode ser alguém totalmente diferente do que você foi dois segundos atrás e aí aquela energia pode se transformar em algo útil e aí você pode simplesmente deixar aquilo e falar ok pessoa que está tentando mandar uma energia para mim é engraçado que o tamanho da sua vida tem você me colocando num pedestal sabe eu estou feliz de ser estrela do seu show muito obrigada e e se você tivesse uma vida mais empolgante que não necessitasse de você não necessitasse que você ficasse brigando comigo ou se você gosta de sofrer irrita-se muito eu posso contribuir de alguma forma então você pode daí brincar isso ajuda sim é muito eu vou ter que ouvir de novo mas eu consegui receber essa coisa de continuar no movimento continuar na pergunta ser o que quer que seja que você tenha que ser para sobrecriar isso sim de verdade obrigada e realmente essa é a coisa estamos chegando perto do final eu não acredito que já passou quase uma hora obrigada a todos que estão ouvindo agora e para os tradutores mas isso é realmente o que eu gostaria de convidar todos para a sua consciência não é uma coisa estática e parada tipo eu estou consciente é essa mudança muito sutil de sussurros de uma música ou uma dança que você está dentro com todo o universo e você pode brincar com tudo isso de bilhões e bilhões de maneiras você pode escolher constantemente o que vai ser o mais divertido para você e muitos de nós não nos demos essa permissão ou não nos deram essa permissão para engajar com o mundo de uma maneira que a gente realmente aproveita e gosta mas e se você puder e se você não tiver que parar você não tem que parar no peso no que é pesado você não vai ter que parar quando você estiver miserável esse é definitivamente um momento de continuar explorando não importa o que seja mesmo que seja simplesmente se contando uma piada mas até quando as coisas são maravilhosas você não tem que parar você pode permitir que continue crescendo então se você está cantando com o mundo todo o seu ser é uma ressonância de que sem você nós estaríamos faltando então o seu ser é essa ressonância energética que está contribuindo com o mundo todo e está transformando mudando por todas as energias também você tem escolha com isso você pode escolher como você muda e transforma se você está nadando no oceano você pode ser puxado pela corrente você pode mergulhar fundo você pode fazer todo tipo diferente de coisa e aí que entra onde a sua escolha pode contribuir com o mundo e também aproveitar também o máximo que você possa essa aventura da qual você faz parte é eu acho que deixa eu ver eu gosto de perceber eu converso com muitos seres só para jogar uma coisa estranha aqui no final eu mencionei no começo que eu sou uma facilitadora certificada de conversando com as entidades então eu tenho algumas classes de conversando com as entidades chegando e essa grande maluca e gloriosa esse mundo maravilhoso e glorioso que é parte do mundo que nós vivemos e muitas vezes tem várias entidades diferentes que são queridas amigas que não tem corpos como espíritos da natureza e outros então eu gosto de simplesmente dizer um oi para elas na maioria das coisas que eu faço então espera um momentinho só um segundo ok então então e se o mundo todo na verdade sentisse prazer com a sua felicidade você estaria disposto a cantar a canção da felicidade para o mundo e você permitiria que o mundo contribua com essa canção de todas as maneiras que a sua consciência pode ser essa aventura pra você descobrir você permitiria que isso fosse parte do que ajuda você a cantar obrigada pessoal incrível vocês vão receber a gravação e eu sou tão grata muito obrigada e aí para o mundo para o mundo